Em Teu louvor eu vou cantar, aleluia! Santo, Santo, Senhor Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com esperança, ó Deus de amor, Tu me queres consolar Eu Te peço, ó meu Jesus, Santo és meu salvador Me faças, não vai pra luz, Santo és meu retentor Ao meu Jesus, em tanto da felicidade Ó Santo, Santo, Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, Santo sempre vou cantar Com os anjos de serafis, a Jesus eu vou adorar Santo, Santo, Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, a Jesus eu vou adorar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com os anjos de serafis, o Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Amém. Amém.